Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente, Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um assunto muito importante, segurança pública. Mas antes, vamos tomar um cafezinho de Minas e já voltamos. Não saiam daí! Ô meu compadre Nekumad, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica, legítimo café da roça, da região do sul de Minas, o melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores, nada de café moído, paia, cerear ou aromas artificial. Aqui não é café de mercado não, moço, café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça, aqui é cafezinho de Minas, temos cafezinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu estou esperando você! Estamos de volta com Guaru Agora. Pessoal, o cafezinho de Minas é muito bom. Agora vamos falar sobre segurança pública. O Guaru Agora esteve na inauguração do 15º BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia. O mesmo vai funcionar no Parque Secap. A reportagem foi do experiente e conhecido de todos, Fernando Mauro, o presidente da TV Guarulhos e com o Brasil. Vamos à matéria? Ah, e gostaríamos, o Guaru Agora, gostaríamos de agradecer pela colaboração e o Guaru Agora se sente honrado pela colaboração do Fernando Mauro. Muito obrigada. E parabenizo pelos primeiros dias, primeiros passos como governador efetivo. Eu não tenho dúvida, por essa entrega e por algumas outras que a gente construiu há um tempo atrás já, como o Hospital da Mulher, como foi falado, o acesso ao Rodoanel, que está em vias de a gente conseguir começar a fazer os estudos aí. Enfim, tantas outras coisas. A gente nota uma sensibilidade de Vossa Excelência para com o Guarulhos e é o que a gente precisa. Precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de investimentos aqui. Coisa que a gente não tinha. Não vou fazer discurso político, mas a gente não tinha. E a gente nota no senhor que agora a coisa vai. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Continuando aqui, cumprimentar os vereadores. Governador, para quem vai disputar uma eleição daqui a pouco, o que tem de vereador, de prefeito aqui, de deputado, faz a diferença para eleger um governador. Fica a dica aí. Quero cumprimentar aqui, vou nominar todos que são muito importantes. Para todos, eu tenho o nosso vice-prefeito aqui, Jesus. E, aliás, te mencionando aqui, Jesus, aproveitando que você é pastor, pedir a Deus que abençoe a vida de cada um dos senhores e senhoras que fazem segurança pública. A gente sabe que vocês acordam, vão para a rua se arriscando, torcendo para voltar bem para casa, para os seus familiares, mas fazendo o dever de proteger o cidadão. Então, é uma atividade arriscada. Então, o que eu posso pedir aqui, desejar, é que Deus abençoe todos os dias da labuta de vocês. Cumprimento Romildo Santos, vereadora Carol Ribeiro, vereadora Sandra, vereador Danilo, vereador Luiz da Sede, nosso vereador aqui de São Paulo, Joarginho. Não volta aqui, mas tem ajudado a gente bastante também. Vereador Chaco Surfista, que é da região, vereador Acosta, vereador Geleia. Quem tem mais? Pulei alguém? Laércio Sanz, que está lá na Ponta Nuvi. Marcos Canoes. O Tonial Lima, ex-deputado federal, obrigado pela assessoria, xerife. Gilvã, nosso líder de governo. Marcos Canoes. Geraldo Celestino, também vereador aqui da região. Aí tem até torcida. A gente sabe que com inteligência a gente consegue chegar melhor no criminoso, a gente consegue estudar, combater da melhor forma. Então a gente agradece demais essa iniciativa, agradece demais a implementação desse BAEP. Pô, esqueci do presidente, ainda bem que eu ia ter problema pra provar algumas coisas lá, viu, presidente? Caramba, ia... Obrigado, Jesus salvou minha pele aqui. Só Jesus salva, vocês viram. Eu acho que foi combinado pra você dar realmente a bola, mas é, com certeza. Pior que não dá nem pra dar desculpa, porque o cara tá longe, pequeno, o cara... Mas, enfim, obrigado. Tem sido sempre um grande parceiro. Enfim, quis deixar por último e esqueci. Mas não esqueci, voltou. Bom, gente. Ó, muita quebra de protocolo aqui. Vice-perfeito de Maripurã, sorriso. Para de soprar, xerife, senão eu não acabo de falar aqui. Tá bom, tá todo mundo cumprimentado. Mas, ó, obrigado de coração a todos que fazem segurança pública. Eu não tenho dúvida que a gente tá avançando bastante aqui no município. A nossa segurança pública no tocante, a GCM, tem avançado bastante. Conseguimos fazer um concurso recentemente pra contratar mais 50 guardas aqui no município. Trocamos todo o nosso armamento, viaturas novas, coletes balísticos. Então, toda a infraestrutura que a gente tá conseguindo dar pra nossa GCM, a gente tá conseguindo. E agora estamos investindo muito em tecnologia, com financiamento do BNDES, que a gente vai conseguir aí investir muito em monitoramento, em câmeras na cidade. Tudo pra auxiliar a todos os senhores na segurança pública. Então, muito obrigado mais uma vez. Rodrigo, governador, que Deus te abençoe muito nessa tua caminhada. Que ela seja longeva, que você possa fazer tudo aquilo que você pensou um dia, não sei há quanto tempo atrás, que quando chegasse, tivesse a caneta de governador na mão, iria fazer. Tenho certeza que você deve ter pensado em milhares e milhares de coisas. Se você conseguir cumprir 30, 40% de tudo que você pensou em executar pro Estado, pode ter certeza que você vai entrar pra história do Estado de São Paulo. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Palavras do prefeito, da nossa querida Guarulhos, prefeito Guti. Vamos ouvir a seguir, encerrando os pronunciamentos, palavras do novo governador do nosso Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Muito bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bom poder, nessa quinta-feira de manhã, estar aqui em Guarulhos, participando da instalação do nosso BAEP. Esse é o terceiro encontro que eu faço com a nossa Polícia Militar, em pouco mais de seis dias e algumas horas de governador. E faço isso com muita satisfação, porque não só respeito a Polícia Militar de São Paulo, mas também quero agradecer, no nome da população de São Paulo, todo o empenho, todo o empenho, todo o esforço de cada homem e de cada mulher da nossa corporação. E fazer isso aqui em Guarulhos também me enche de alegria. E eu quero agradecer a hospitalidade aqui do nosso prefeito Guti, jovem prefeito, da segunda maior cidade do nosso Estado de São Paulo, da porta de entrada da América Latina, com o maior aeroporto da América Latina aqui na cidade de Guarulhos, e que com a sua equipe tem procurado se dedicar a trabalhar por essa cidade e a diminuir as desigualdades e as diferenças que, infelizmente, ainda nós temos no Estado de São Paulo. Agradecer seu vice-prefeito, Jesus. Tenha a crença que os vices chegarão, Jesus. Agradecer o nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Fausto Martelo. Em nome do Martelo, saudar todas as vereadoras, os vereadores que estão aqui presentes, que já foram nominados. E muito obrigado pela generosidade aqui de nos acompanhar. Cumprimentar essa equipe que nos ajuda a administrar São Paulo. General Campos, nosso secretário de Segurança Pública de São Paulo, que também tem me acompanhado nessas visitas. Agradecer ao coronel Romanek, também o nosso chefe da Casa Militar. E ao nosso coronel, Nivaldo Restivo, também ex-comandante da nossa tropa e hoje secretário de Administração Penitenciária. A alegria de ver aqui, grande amigo de muitos e muitos anos, o deputado federal Eli Corrêa Filho. Sei que o Eli veio agora pela manhã lá de Brasília, trabalhando pelo nosso Estado de São Paulo. Obrigado, Eli, por estar aqui nos prestigiando. Cumprimentar o xerife, não da nossa Polícia Civil, mas da nossa Sociedade Civil do Consumidor, meu querido amigo Jorge Wilson. Meus também amigos de muitos e muitos anos, sempre deputado Jorge Tadeu. Está aqui o Otoniel Lima, também ex-deputado, e o Gileno, também ex-deputado e atual vereador. Os prefeitos da região, estão aqui o Camargo de Arujá, querido amigo. Chinchila também, de Santo Isabel. O Aladim de Mairi Borã. Cumprimentar toda a nossa Polícia Militar, saudando o nosso coronel e comandante Alencar. Obrigado, comandante Alencar, por toda a dedicação à vida da Polícia Militar de São Paulo. Também o Marcos Vinícius, nosso subcomandante. O nosso coronel Faro, que é comandante do nosso policiamento metropolitano. O nosso coronel Colonelo, que é comandante aqui do CPA M7 de Guarulhos. Saudar também o nosso doutor Severo, também amigo de muitos e muitos anos aqui, nosso delegado seccional. O tenente-coronel Paganotto, que é comandante interino da nossa Polícia Rodoviária. O tenente-coronel Irom, que é o nosso comandante do 15º BAEP. Que Deus proteja a sua ação e a de seus homens, coronel. Linda homenagem que você faz ao seu pai, capitão da nossa gloriosa Polícia Militar. E que a gente possa ter as bênçãos de Deus no cumprimento da lei e da ordem. Agradecer aqui o coronel Nesho, que é comandante do 31º Batalhão aqui de Guarulhos. Também o coronel Michel, do 26º Batalhão ali de Franco da Rocha. O Major Campos, que é também comandante interino do nosso 15º Batalhão aqui de Guarulhos. Vamos cumprimentar o inspetor Francisco Barota, da nossa Guarda Municipal de Guarulhos. E agradecer, Guti, a integração, tão bem destacada por você, da Guarda Municipal de Guarulhos. As guardas municipais têm cada vez cumprido um papel importante no nosso Sistema Único de Segurança Pública Nacional. Eu tive a honra de ser deputado federal no mandato passado, onde nós aprovamos o SUSP, que busca a integração, que busca o treinamento, que busca o nivelamento por cima das polícias brasileiras. E na aprovação do SUSP, lá no ano de 2018, coronel General, eu tinha convicção que a grande referência que as polícias nacionais teriam era da nossa gloriosa Polícia de São Paulo. E isso tem acontecido nos últimos anos e a Polícia de São Paulo orienta, atua, também à frente, ao lado de tantas polícias de todo o Brasil. Cumprimentar aqui minha amiga Sandra Tadeu, vereadora lá de São Paulo, médica, amiga de muitos anos, e também o Jorginho Filho, nosso xerifinho do consumidor lá de São Paulo. Está aqui também o Márcio José Pontes, que é secretário da Segurança Pública aqui da cidade. O Major PM Rony Negreiro, que é pastor da Igreja Universal aqui de Guarulhos. Guarulhos, o Albino, que é presidente do Consegue aqui de Guarulhos, que cumpre o papel fundamental na integração da sociedade civil com as nossas forças de segurança. O ex-cultor Gilmar, que é o... Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. Bom, pessoal, nessa quinta-feira, nessa manhã de quinta-feira, aqui em Guarulhos, fazendo a entrega e a inauguração desse novo CAEP, desse novo batalhão, aqui na cidade de Guarulhos, para atender toda a região. Nos dias de 2019, cinco batalhões especiais como esse, espalhados pelo Estado de São Paulo. Esse é o número 15º. Portanto, nós entregamos 10 novos batalhões nesses 3 anos e 3 meses. Reforçando a segurança pública, uma batalhão de elite, equivalente à rota, que chega no interior, chega na grande São Paulo, para dar mais segurança à nossa população. Então, eu venho aqui, em nome da população, agradecer à Polícia Militar pelo trabalho, fazer a instalação oficial desse novo CAEP, o 15º CAEP, do nosso Estado de São Paulo. O esforço do combate à criminalidade é um curso permanente. São Paulo é o Estado mais seguro do Brasil, graças às serviços que nós temos. Mas a gente sabe que nós precisamos perseverar e continuar trabalhando, para que a gente possa ter um Estado ainda mais seguro. Porque todos os dias é o dia de lutar contra o crime, todos os dias é o dia de proteger a nossa população e valorizar a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, e é isso que eu venho com o governador fazendo aqui hoje, em Guarulhos. Nós estamos discutindo com os prefeitos hoje, com a cidade de Guarulhos, já há alguns meses, usando o acesso do Rodo Anel Norte à cidade. Esse acesso existirá, estamos definindo agora, detalhando esse projeto. Nós estamos com um leilão do Rodo Anel marcado para que se veja abriu. Nós tentamos fazer uma licitação tradicional, lá em 2020, em outubro de 2020. Foram mais de 700 incuminações oficiais que nós fizemos. Tivemos um passo atrás, reorganizamos os projetos e agora estamos com o leilão de uma PPP. O Estado vai pagar parte da obra, quem ganhar a licitação vai operar, vai terminar as obras. Grande parte das obras estão realizadas, mas essa é a última grande obra parada que nós temos em São Paulo. Dado o tamanho das confusões que nós tivemos do ponto de vista judicial nessa obra. Eu espero agora, em abril, poder ter atração dentro desse leilão, que concessionários participam, possam ganhar o leilão e concluir a obra. E o acesso ao Barulhos já está garantido como uma obra contingente nesse lital, para que a assaça possa ser realizada junto com a conclusão dessa obra. Olha, o Barulhos é a segunda maior cidade, depois da capital. Então, tem várias obras em andamento. Poderia citar aqui, com aquele curso, poderia citar aqui, várias obras que nós estamos fazendo aqui, o curso do Banda. A questão também, com o nosso conselho dentro do aeroporto de Barulhos, que saiu de papel, graças a um esforço também, do Rio de Janeiro de São Paulo, do Hospital da Mulher, do projeto da linha de metrô, que já foi contratado no ano passado, que segue agora, para se tornar realidade. A expectativa que a gente tem, da extensão das obras da linha 2, para chegar também para a linha 2 aqui em Guadulhos. Então, o primeiro faz parte da marca do metrô, do ponto de vista da segunda maior cidade. Estamos mostrando várias ações de andamento, e outras que eu vou ter a alegria de anunciar também, nas próximas semanas, vai vir a cidade. E o vereador, pode ter perguntado. O senhor, 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 o senhor. Olha, já fizemos um momento da prefeitura, Agora, as obras, não por conta da prefeitura, ela deve detalhar esse cronograma, eu sei que ela tem pressa também, como Estado, para a gente tornar o Hospital da Mulher, realidade. Governador, a pergunta que eu falei para o senhor é a seguinte, a gente vê que a Polícia Unidária tem presença em todo o Estado de São Paulo, mas quando você tem o PAEP, você tem uma presença ainda mais forte da Polícia de São Paulo. Como é que a gente pode explicar para o telespectador, está nos acompanhando, o Tenral, o Tarou e o Sinhal, não foi essa a sua entrevista? De que o PAEP, você tem uma espécie de mini-rota naquela região? Uma boa pergunta. O PAEP é uma tropa de elite, uma tropa especial, que complementa aquilo que já é feito em cada região do Estado. Por isso que a gente fez questão de fazer mais 10 PAEPs em São Paulo. Nós tínhamos 5 ao longo da história, dos governadores anteriores, e agora nós conseguimos fazer mais 10. O que é que isso dá uma segurança? É um batalhão especializado de combate a crime organizado, a crimes violentos, e, portanto, o PAEP dá a nossa sensação de segurança, além de agir em relação à criminalidade. Então, o PAEP é a rota, chegando no interior, na região de São Paulo, batalhão muito especializado, muito bem drenado, muito bem armado, para proteger a nossa população. Bem, nós nos acreditamos a esse efeito em que você tem a inauguração do 15º do PAEP, um batalhão de infrações, de ações especiais da principalidade, que vai acontecer com a luz, e toda a região, o senhor presidente do coronel Rogério, que vai poder nos falar um pouquinho a respeito da importância tática para a sociedade de ter um PAEP na região do Alto GD. um batalhão de infrações, uma grande onda que está com vocês. É muito importante as unidades de ações especiais de polícia são posicionadas em todo o Estado de São Paulo, para impedir, principalmente, aqueles crimes ultra-violentes. Ações de quadrilhas especializadas, quadrilhas organizadas. Os batalhão de ações especiais, por isso, eles têm um treinamento realizado pelo batalhão de unidades de choque, eles fazem o treinamento como o primeiro batalhão de unidades de choque, do Rio de Janeiro, do patrulhão de unidade, fazem treinamento na área de rotulho, fazem treinamento na área de rotulho, estudos de bici, treinamento em ações táticas, garantindo aí uma formação complementar, muito boa aos policiais, para que possam, assim, um equipamento especial, atuar naquelas ocorrências mais complexas, mais difíceis. Mas, além disso, é uma tropa que eles caram todos os dias na rua, reforçando a segurança de toda a população de Guarulhos e região, de todas as cidades do entorno, e garantindo a chegada mais tranquila de todos os que adentram a cidade, por meio do aeroporto de Guarulhos, pegando os lados de rodovias, tanto a luta, quanto a direção de trabalhadores, estão garantindo um aporte muito grande de segurança na região. Muito obrigado, mas o último avião que eu queria dizer para o senhor é a seguinte, a gente sabe que a polícia, como estava o Paeco lá dentro, a abdução de retrimir o crime. Um amigo meu, chamado Joel Massa, dizia o seguinte, crianças hoje, trazem o amanhã. E eu queria lhe perguntar, além dessa questão, que é a questão, eu acho que a polícia repressiva, que precisa ter para reprimir, a abandilagem, sobre os crimes organizados, mas tem também um lado que os pais que eu soube falavam, a importância de você dar as boas noções, os bons valores, para o comentário de hoje. Em 32 anos de rua, nós acompanhamos muito essa situação, entramos em aglomerações normais, em comunidades, convivemos muito com crianças carentes, e essas crianças precisam muito de exemplo, de contato com a polícia, de uma educação mais próxima, da família presente. Essas crianças estão muito preocupadas, no serviço. É muito importante que sempre o Estado, sempre as prefeituras, com a polícia militar, estejam junto, as crianças, dando essa opção, dando esse contato, dando esse carinho, para a gente, para a gente, cidadão, melhor do mundo. Tronha Rogério, muito obrigado pelas suas palavras aqui, na TV Guarulhos, correspondente da ComBrasil. Muito graças, grande abraço, a todos, a gente Guarulhos, e contra aqueles que nos acompanham, com o Brasil. Falando, você fica ligado, a cobertura, e a TV Guarulhos, a ComBrasil, fazem, e na graça, do décimo de rito do país. Obrigado. Programa Guarulhos, líder de audiência na cidade, com você, hoje e sempre. Bem, presente na inauguração do 15º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, na região do Alto Tietê, sediado em Guarulhos, nós temos a presença do deputado federal, Eli Correa Filho. Deputado, é uma alegria poder revê-lo, e eu queria que o senhor falasse da importância regional, e não apenas para o município de Guarulhos, de nós termos um equipamento, como o BAEP, atendendo as cidades do entorno de Guarulhos. Fernando Mauro, que prazer falar com você, novamente em contrato, te dar um abraço, realmente trazendo essa boa notícia do governo do estado, nós precisamos disso, nós precisamos de segurança, mas valorizar o policial, eu acho que esse é o símbolo disso, eu acho que o Rodrigo Garcia, com essa sensibilidade, de dar a segurança, de dar qualidade de vida na região, traz esse presente para toda essa população, não apenas de Guarulhos, mas por toda essa região. Por isso, eu fico feliz de estar presente aqui, de compartilhar, e isso é o começo, a gente tem uma amizade muito grande com o governador, a gente sabe do compromisso dele, e eu não tenho dúvida, que ele olhará a cidade e toda a região com um jeito diferenciado, pode ter certeza disso, Fernando. Obrigado, deputado. E eu também queria aproveitar e dizer o seguinte, faz tempo que o senhor não aparece na TV Guarulhos, nem você, nem a sua esposa, e seria sempre uma alegria receber vocês por lá, e a gente já estava com saudade de você, então foi bom a gente se encontrar nesse evento, eu vou pedir mais uma palavrinha sua, a respeito de uma coisa que o prefeito Guto citou, que é o seguinte, ele falou assim, olha, o Jorge Wilson tem trazido muita emenda, coisas brigando no palácio, pela região, e eu imagino que não deve ser diferente também com o seu mandato, você tem uma ligação muito forte com a cidade, e também deve estar trazendo muita coisa para a cidade, queria que você exemplificasse um pouco para o telespectador, das ações que você tem feito no mandato, para cada vez mais desenvolver a nossa cidade e a nossa região. Fernando, na verdade, eu me sinto também muito orgulhoso de representar Guarulhos no Congresso Nacional, eu já sou na história de Guarulhos o deputado que mais enviou recursos, emendas parlamentares, são mais de 22 milhões, somente nesse ano já foram mais de 6 milhões, 6 milhões e 500 mil para a área da saúde, eu acredito que a saúde aqui em Guarulhos, em todo o estado de São Paulo não anda bem, mas principalmente aqui precisa de uma atenção especial. E eu foquei nesses recursos, principalmente para os hospitais aqui da região, que atendem outras cidades também. Por isso, assim, o nosso foco não só é através da defesa em Brasília, mas nessa busca incansável de trazer recursos, tanto do governo federal, quanto do governo estadual. E eu não tenho dúvida também, que o Rodrigo olha com outros olhos também para a área da saúde, especialmente aqui de Guarulhos. Eli Correa Filho, muitíssimo obrigado pelas suas palavras na TV Guarulhos, correspondente da Com o Brasil, que é a TV Comunitária Nacional, que hoje atua no canal 28 da Sky, do Iapoque, é uma alegria sempre contar com você. Alegria é minha, um grande abraço, Fernando, eu estava com saudade, em breve estaremos juntos, cada vez mais juntos. Valeu, gente. Obrigado. Oh, meu compadre Nacumade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica, legítimo café da roça, da região do sul de Minas, o melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores, nada de café moído, paia, serear, ou aromas artificiar. Aqui não é café de mercado, não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça. Aqui é cafezinho de Minas. Temos cafezinho moído, e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu estou esperando você. Então, pessoal, como vocês viram aí na batéria, ou o BAEP, ele funciona como se fosse a rota, muito bonitinho, muito perfeito, só que assim, na teoria é uma coisa e vamos ver na prática, porque hoje em dia estamos vivendo muito sem segurança, para todo lugar que vamos, você vai na padaria, é assaltado, tomam seu celular, levam sua carteira, e tudo mais. Então, assim, vamos estar pedindo para os comandantes, para que eles mandem mais policiais para as ruas, para que tenhamos um pouco mais de segurança, tá bom? Então, desde já, muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? O povo está pedindo por segurança, por favor, tá bom? Vamos ali na padaria comprar um pão, já estamos assaltados. Pessoal, vocês viram que bacana a matéria de hoje, mas infelizmente o programa já está chegando ao fim. O nosso muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá bom? E aí, continue assistindo os programas todas as segundas-feiras, o programa Guaru Agora, às 17 horas, aqui na TV Guarulhos, canal 3, 508 da Vivo, e pelo YouTube, Facebook e Instagram. Olha só, muito, muito obrigado, tá? Um abraço, um beijo no coração de cada um, e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!